O Rio se acosca com seus morreram Puto atafortou e os bruxos correram Tá sem limite o DJ Go Todo mundo ali dá xê, ali dá xê, ali dá Todo mundo ali dá xê, ali dá xê, ali dá Ninguém fica Tchole, tchole, tchole Tu se embriole Tchole, tchole, tchole Tu se embriole 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 Tchole, tcholeu Eu deu xungue, vendeu o coro Puto ata, tô só na conversa Olha, tava até pra caraça Eu te acabo lentamente Vais pensar que é vírus do Sida Meu mano e eu se prefiro Por isso que eu não apareço o Sida Já não estou a da moleça Nesse estilo que eu amo muito Memo não sendo da profilesa Mas a minha mãe me disse, avança Vocês sabem quem está a cantar Essa é a voz, des barre a alegria Quem não gosta, de mim se retira Dopodurias, nãoestra dícia, ou não? É melhor entregaram o chi pepe Vocês cantam com outra força e eu estou cantando com o poder de Cristo Bateram a porta certa e viram o recado Olha o grosso aqui tá amarrado Mataram a cobra, deitaram o pau Estou mal porque apareceu outro animal Meu puto eu sou filho esperto Batei a cobra e guardei o pau pra poder matar outro animal Quem quiser se meter comigo Sou tipo Fali Pupa no Congo E puto Lille em Angola Eu sou tipo Fali Pupa no Congo E puto Lille em Angola Todo mundo ali dá, xê, ali dá, xê, ali dá Todo mundo ali dá, xê, ali dá, xê, ali dá Ninguém fica Tiole, tiole, tiole Tu se embriole Tiole, tiole, tiole Tu se embriole Mete Tu se embriole Tira Tu se embriole É o erro Tu se embriole Mete Tu se embriole Tira Todo mundo cai Mas dois fracos permanecem no chão Tenho uma escada lentamente e gostou a subir Há tanto tempo nessa luta Sete agora não tô ferido Porque eu ando bem protegido Tiole Tiole Tiole